Fala aí galerinha, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui uma forma legal de você resolver um problema em campo relacionado a sensor. A gente sabe que em diversas marcas de ar-condicionado que a gente encontra no mercado, a gente não vai ter na mala de ferramenta todos os sensores com todas as diversidades de conectores de placas correspondente para aquela máquina. Você chega lá, poxa, você vai ver, ah, é um Springer, é um LG, é um Samsung. Você não vai conseguir ter todos os sensores, né? Conseguir até consegue, mas é meio complicado isso. Sendo que o sensor é um componente eletrônico, então se você tiver o conector correto e o sensor da escala correta, você pode estar utilizando aquele sensor independente da marca que vem disso aqui, ok? É um componente eletrônico, né? Então eu vou mostrar pra vocês que vocês podem comprar sensor de várias escalas, né? Eu tenho aqui comigo, no caso, pra demonstração pra vocês, uns sensores de 10K Ohms. Você pode comprar de 5, de 20, porque na maioria dos ar-condicionado trabalham com as mesmas escalas. Por exemplo, o sensor de temperatura ambiente é uma determinada escala. O sensor de temperatura da serpentina, né? Que é o de degelo, ele trabalha numa outra escala de K Ohms, né? Uma outra faixa. Então você pode adquirir sensor de 5, de 10, de 20, algum outro também, que eles vão servir na maioria, ou quase que todos mesmo, quase que todos os aparelhos de ar-condicionado. Enfim, resumindo. Então você pode comprar. Isso aqui custa coisa de centavos, tá? Olha, isso aqui é um sensor. O sensor nada mais é do que isso aqui. Quando você pega um sensor, vou mostrar aqui pra vocês, desse aqui, por exemplo. Aqui dentro, pessoal, tem um componente desse aqui. Ah, ele tem esse corpo aqui pra aumentar a sensibilidade dele, tá? Mas, isso aqui, mais ou menos, na maioria das vezes, é em serpentina que é utilizado. Quando você tem um sensor ambiente, normalmente você tem um sensor desse tipo aqui. Vou mostrar pra você. Esse tipo aqui, ó. O sensor original tem isso aqui, ó. Essa é assim aqui. Tá, outra vez. É isso aqui. Parece uma cola derretida na ponta, que muda um pouquinho de aparência, de marca pra marca, modelo pra modelo, mas é basicamente isso. E aqui dentro, tá, isso aqui. Então eu vou mostrar. Você carregando um sensor desse de 10K, isso, alguns outros. Só que tem que separar e marcar, né, gente? Bota numa vasilhinha e marca. Como eu só tenho na bolsa atualmente esse de 10K, então não tem nada marcado. Mas se você for ter outros, né? Se você for ter outros, marca lá. Sensor de 10K. Sensor de 5K. E por aí vai. Porque a aparência deles são iguais, tá? Enfim, você pega um sensorzinho desse. Tá em campo. O problema da máquina é o sensor. Poxa, não tem o sensor. Tô com esse sensor aqui na bolsa. Isso aqui, esse sensor aqui, usa esse conector, né? Por exemplo, e só que lá na máquina é um outro tipo de conector. E agora, o que que eu vou fazer? Eu não tenho sensor. Cara, simples. Sensorzinho de 10K. Não custou nem um real. Isso aqui, tá? Você vai cortar o conector lá, né? Corta a ponta, já. Corta isso aqui, ó. Corta essa pontinha fora. E deixa o chicotinho com o conector bonitinho. Vamos supor que tá assim, né? Você vai cortar aqui. Tirar essa ponta fora. Tirou a ponta fora? Beleza. Você vai preparar. Você pode usar o próprio cabo do sensor, se você quiser, do conector, né? Seria isso aqui, ó. Mais certo a gente até mostrar. Isso aqui, ó. Tá vendo? Você vai pegar isso aqui. Que seria o sensor, vamos dizer assim, estaria aqui, né? O defeituoso, você corta fora. Deixa o tamanho do cabo que você precisa. Tá? Pra fazer o trabalho que você precisa. Aí você vai. Precisado aqui é do estilete, um isqueirinho, um decapador de fio, né? Decapador de fio, um alicatinho e um tesouro. Basicamente, não precisa mais que isso. Aí você vai separar os fios. E vai decapar aqui os fios, deixando a pontinha no caderno deles. Então, você vai pegar aqui o sensorzinho. Você tem que fazer isso pra não entrar em curto aqui, né? Pode ver que ele não tem isolamento aqui, tá? Então, você vai ter que fazer esse isolamento. Então, você vai pegar aqui o espaguete retrato. Vai enfiar ele aqui no fio. De forma que a ponta saia do outro lado. Pegar o outro retrato. Mesma coisa. Passar aqui. Você vai pegar aqui o sensor. Vai enrolar esse fiozinho bem enroladinho aqui. Se você for estanhar, o problema do retrato é que ele vai fechar. Qualquer calorzinho ele fecha, tá? Aí você não consegue empurrar ele. Fazer o que eu vou fazer agora. Enrolou legal aqui? Você vai fechar aqui, ó. Vou virar ao contrário a perninha aqui do sensor. Aí você vai empurrar o retrato até a cabeça do sensor. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Vou enrolar aqui. Vou enrolar bem enroladinho. Esse é o tamanho aqui que tá compatível, né? Não ficar uma perninha maior que a outra. E aí você vai virar aqui, ó. A perninha do sensor. Da mesma forma, empurrar o retrato. Aí, com leve aquecimento, ó. Não precisa encostar a chama no retrato, tá? No isolamento. Meio que a distância mesmo, você vai... De leve assim. E dá uma chegadinha mais perto. E tira. Pra não queimar o espaguete retrato. Tá? Ele vai fechando, ó. Dá só uma... Dá uma ajeitada aqui. Pronto aí. Você pode aplicar ele dessa forma também. Lembre de deixar a pontinha aqui bem exposta, né? Pra parte sensitiva, tá? Se você quiser fazer... Ficar mais legalzinho. Ficar parecendo o original mesmo. Você corta aqui, mede aqui, ó. O tamanho desse retrato mais grosso um pouco. Que chegue mais adiante... Dos dois retrato que você colocou, né? Dos dois pedacinhos. Então, você corta um pouquinho maior do que aqueles dois pedacinhos. Você vai enfiar aqui. Tem que estar frio aqui, tá, gente? Tem que estar frio, senão ele vai fechar. E vai empurrando aqui, ó. Até a pontinha aparecer ali. Se você... Se quiser já... Fechar ele aqui, já... Também já funciona, tá? Agora, se você quiser fazer a pontinha aparecer ali pra aumentar a sensibilidade. Vou apertando aqui. Olha lá, a pontinha apareceu ali, ó. Beleza? Aí. Vou dar aquela aquecidinha de novo. E agora, desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Para apagar, você chama o... Beleza? Olha a pontinha ali. Dá pra ver, né? Aí, ó. O sensorzinho... Parece... Original. Agora, eu vou medir ele aqui. Vocês vão ver... Que... Ele tá próximo dos 10K. Vai dar uma diferencinha, porque a gente aqueceu ele, tava com a mão nele. 7.3 por conta da temperatura que tá no sensor aqui. Vamos fazer as duas mãos aqui. 8.9, 9, tá chegando. Se eu... Esfriar ele, ó. E subir. Como eu tava com a mão aqui esfregando nele, ele aqueceu. Tá vendo? Então a faixa de temperatura dele, já tá próximo da faixa dele em temperatura ambiente, né? Beleza? Então... Aí, gente. Tá aí, um sensorzinho barato. E vai dar certo no aparelho que eu precise que dê certo. Ok? Abraço. Fala, Garela. Errou! Vai aquecer. O seu... O seu... Já gravou. Pagou. E aí O seu... O seu... O seu... Então eu tô... O seu... O seu... Tchau.